O que é este homem? Você deve estar se perguntando, quem é este homem? Este é Paul Claudel. Ele foi um importante pensador católico, nascido em 1863, no norte da França. Aos 18 anos, ao ouvir o coro de Notre-Dame de Paris, ele, que era ateu, obteve a graça da conversão. Uma de suas magníficas frases é A juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o heroísmo. Mas alguém poderá dizer O que este homem do século passado tem a ver com juventude atual? Não sabe ele que a juventude de hoje é desprendida, solta e faz o que quer? Veja, uma pessoa que pensa assim, de fato, tem a intenção de conduzir a juventude para abismos cada vez mais profundos. Aquilo que sai nos jornais todos os dias, infelizmente, sinaliza esta que é uma realidade cada vez mais presente. Quantas vezes já ouvimos dizer que tal jovem se acidentou por estar dirigindo em alta velocidade por aí, ou que saiu à noite para festas e não voltou mais para o lar. Ou ainda ouvimos dizer Ele já está nas drogas. Não! Nós não podemos deixar a juventude cair nesses abismos. E o Instituto Plínio Correia de Oliveira vem lhe dar a oportunidade de participar, em alguma medida, no resgate dessa juventude. Todos os anos, o Instituto Plínio Correia de Oliveira realiza uma semana de estudos e de formação sadia para jovens, para que eles cresçam nas virtudes cristãs e sejam batalhadores em defesa da fé. Neste próximo mês de janeiro, ocorrerá mais uma edição dessa semana de formação e você está chamado a colaborar. Acesse o link abaixo e faça já a sua doação. Juntos, faremos um Brasil para o futuro, com jovens compenetrados de que sua juventude é para o heroísmo. Legenda Adriana Zanotto